Olá, bem-vindos. Aqui é a professora Karine, mais uma aula da gente de ciências. Hoje a nossa aula vai ser em busca de matéria e energia. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a matéria e a energia para os seres vivos e a sua importância. Então para a gente começar a nossa aula, trago essa frase de Lynn Margulies. Ela foi uma bióloga muito importante nas suas descobertas, nas suas teorias. E ela diz o seguinte, a vida é uma união simbiótica e cooperativa, que permite triunfar os que se associam. Então o que ela quer trazer, né? E o que a gente pode aprender com essa frase? Que a gente precisa trabalhar em cooperação e trazer essa união para as nossas relações na vida dos seres vivos, né? De todos os outros ecossistemas é assim. E nós precisamos trazer isso para as nossas relações humanas, tá? Fica aí uma dica, uma possibilidade. Então, para a gente já falar da nossa aula, né? Em busca de matéria e energia, eu trago essa música, né? De Caetano Veloso, que diz o seguinte, né? O título dela é Luz do Sol. Ela diz o seguinte, Luz do Sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em folhas, em graça, em vida, em força, em luz. Céu azul que vem, até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego para o rio e o rio para o mar. Reza a correnteza, roça a beira, doura areia, marcha o homem sobre o chão. Leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não. Pro, por que que essa música tem a ver com a busca dos seres vivos por matéria e energia? Porque a nossa principal fonte de energia, né? Que nós temos no nosso planeta, e que vários seres vivos também utilizam dela, é a luz do sol. E aí, então, a gente vai descobrir um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, principalmente, essa segunda frase, que diz assim, Luz do Sol, que a folha traga e traduz. Como assim a folha vai tragar, vai engolir e vai traduzir? O que que isso tem a ver com energia, produção de energia? A gente vai ver isso na nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula, compreender como e por que os seres vivos se alimentam e descrever as características dos seres vivos. Tamanho, forma, cor, fases da vida, local onde se desenvolvem, relacionados à sua vida cotidiana. Então, ao final dessa aula, a ideia é que você saia entendendo um pouco mais, né? Tendo esses objetivos aí bem integrados na sua juízo, na sua cachorra. Então, vamos lá. Relembrando a nossa última aula, a gente viu que a célula é a unidade básica da vida. E que ela tem três estruturas essenciais. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. A gente viu que essa membrana plasmática, ela cobre, protege toda a célula. O citoplasma é todo esse espaço líquido que está dentro da célula. E o material genético é onde vai estar sendo carregado as informações, as heranças biológicas. E aí, para a gente pensar um pouco no ciclo da vida. A gente vê, tem aí esse gif com o Bob Esponja e o Patrick. Vendo toda a fase deles da vida. Desde criancinhas, desde bebês. Aquela história do nasce, cresce, se reproduz, morre. Então, a gente vai entender um pouquinho que todos os seres vivos, eles têm essas características de participar do ciclo da vida. Faz parte da vida deles e da nossa vida também, por sermos seres vivos. Desse ciclo de vida. De nascer, se desenvolver, crescer. Se reproduzir, se desenvolver mais um pouco e então morrer. O que a gente observa nessa fase da vida, por exemplo, da borboleta? A borboleta, ela nasce de um ovo. Esse ovo vira uma larva. Essa larva vai passar um tempo crescendo, se alimentando. Depois, ela vai virar uma pulpa. E dessa pulpa, dessa fase de pulpa, vai surgir, vai eclodir dali uma borboleta. Um inseto adulto. O que acontece? O ciclo de vida dessa borboleta vai ter modificações. Vai ter transformações. Que, se a gente for pensar em nós, seres humanos, nós não somos tão diferentes de quanto nós éramos, de quando nós éramos crianças. Nós crescemos, né? Nosso corpo vai crescendo. Mas só que a gente não passa por transformações como uma borboleta. Por quê? Porque o nosso ciclo de vida, a forma como a gente se organiza, cresce e se desenvolve, é diferente da forma como uma borboleta, ou como um sapo, ou como outros animais, ou uma planta vai crescer e se desenvolver. E aí, vem aquela questão. Pro crescimento, é diferente de desenvolvimento? Quando a gente fala em crescimento, a gente tá vendo o aumento do número e do tamanho das células, que vão gerar todos os órgãos, os sistemas, todo o corpo de um ser vivo. Então, se a gente pensa em nós, ou nas plantas, como esse exemplo aí do feijãozinho. Então, o que que acontece? Esse feijão, ele primeiro, ele foi crescendo. Foi aumentando o número de células do corpo dele. Foi aumentando o tamanho desse corpo. E aí, depois de um tempo, essas células, esse corpo, ele foi se desenvolvendo. O que que é esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento é uma sequência de modificações que o corpo, ou nosso, ou dessa planta, né? Desse pé de feijão, vai ter, fazendo com que essas modificações, elas levem a um aperfeiçoamento das funções mais complexas do corpo. Então, por exemplo, você sabia que, de início, a semente do feijão, ela tem vários nutrientes pra fazer com que esse broto, né? Que esse filhotinho, entre aspas, esse embrião, ele comece a se desenvolver. E aí, depois que toda essa energia que tava na semente guardada, esses alimentos, esses nutrientes, que estavam na semente guardada, né? Sejam absorvidos por esse pezinho de feijão, por esse feijãozinho que tá começando a se desenvolver, né? Quando todo esse nutriente acaba da semente, aí sim, é que a planta, ela tá crescida o suficiente pra ela conseguir fazer fotossíntese, pra ela conseguir produzir seu próprio alimento, pra ela crescer e pra ela se desenvolver. Então, primeiro, esse pé de feijão, ele cresce, pra depois ele se desenvolver. Ele aumenta no tamanho, pra depois ele se desenvolver. Que é o que a gente vai ver nesse próximo slide. Então, a gente tá vendo, ó, a sementinha ali do feijão se desenvolve, crescendo, e aí chega o momento, depois que ela cresce, que ela sai dessa terra, o que que ela vai fazer? Ela vai se desenvolver, ela vai aperfeiçoar o seu corpo, pra que ela consiga, né, ter todas as suas condições, de ter todo o seu funcionamento interno funcionando da melhor forma possível. Deu pra entender a diferença de crescimento e desenvolvimento? Então, o crescimento é quando a gente cresce, aumenta o tamanho, aumenta o número, né, das nossas células, do nosso corpo. Desenvolvimento é um pouquinho mais além do que o crescimento. E aí, então, pra esse desenvolvimento acontecer, pra esse crescimento também acontecer, é importante o alimento. E aí, por que que o alimento é importante? Porque é a partir do alimento, né, que essas substâncias que são importantes pras nossas células, que são importantes pro nosso corpo, essas substâncias, elas vão ser absorvidas, né, do ambiente através do que a gente se alimenta, através do nosso alimento. E dentro do nosso corpo vai acontecer o quê? Transformações químicas, pra que esse nutriente, essas substâncias que estavam lá no nosso alimento, faça com que a gente cresça, faça com que haja um aumento do peso, um aumento da nossa altura. Tranquilo até aqui? E aí, então, quando a gente se alimenta, né, a gente vai fazer com que esses nutrientes, aquelas substâncias que estavam no nosso corpo, elas entrem nas nossas células, e dentro do nosso corpo e nas nossas células vão acontecer várias reações químicas. O que que são essas reações químicas? As reações químicas, elas vão ser processos que vão acontecer pra que formem novas substâncias dentro do nosso corpo, que são importantes pra nós, ou então que algumas substâncias se quebrem pra nos dar energia. Então, o que acontece? Quando essa substância, por exemplo aí, esse coelhinho, ele se alimentou da cenoura. Essa cenoura, essas substâncias que estão dentro da cenoura, tanto podem ajudar pra formar novos complexos, novas substâncias, né, pra o nosso corpo e pra nossa célula, que aí a gente vai chamar de um processo anabólico, é um anabolismo, ou essa substância que estava na cenoura, ela vai ser quebrada ainda mais, né, pra quê? Pra dar energia pra o corpo desse coelhinho. Então, o que que acontece? Quando esse processo é um processo de produção de energia, de liberação de energia, a gente vai estar dizendo que esse processo é catabólico. Então, vai estar ocorrendo um catabolismo. Então, se eu quebro uma substância, eu vou estar gerando um catabolismo. Se eu produzo novas substâncias através da que eu ingeri, da que eu me alimentei, isso vai estar ocorrendo um anabolismo. Deu pra entender até aqui? Tranquilo? Então, vamos seguindo. A gente já viu, então, que todos os seres vivos, eles crescem e se desenvolvem. E nesse processo de crescimento e desenvolvimento, é necessário o alimento. E pra que esse alimento, ele consiga chegar às nossas células e ter o efeito que a gente precisa, ele vai sofrer processos químicos, reações químicas. E essas reações químicas, elas podem gerar novas substâncias, e isso é chamado de anabolismo. Ou, quando eu quebro essa substância que chega através da minha alimentação, vai gerar energia no meu corpo e essa energia vai ser utilizada pra outras coisas. Quando tem essa quebra da substância pra produção de energia, é o catabolismo. Tranquilo? Vamos seguindo, então. E a respiração celular? O que que é? É quando a gente vai produzir essa, adquirir essa energia no nosso corpo. Essa produção energética nas nossas células, por isso, respiração celular, ela vai acontecer quando a gente, por exemplo, pega a glicose, e essa glicose, pra o que que é glicose? A gente pode pensar em glicose como açúcar. Então, é como se as nossas células ingerissem açúcar. Entre aspas aqui, tá? E esse açúcar, então, ele vai ser quebrado. Só que pra que ele seja quebrado, é necessário que a gente também tenha nas nossas células oxigênio. E aí, essa junção de oxigênio mais a glicose vai fazer com que haja esse processo, essa reação química, que são várias reações químicas, gerando energia. E no final desse processo de produção de energia, o que que vai acontecer, a gente vai liberar, as nossas células vão liberar água e gás carbônico. Então, o que acontece? Quando a gente, ó, inspira e expira, vai acontecer, a gente, quando inspira, o oxigênio que tá aqui no ar, vai entrar no nosso corpo. E no nosso corpo, vai pras nossas células. O que que a gente faz com esse oxigênio? A gente une esse oxigênio com o nosso alimento. E aí, esse alimento, ele vai ter glicose. Quando essa glicose e esse oxigênio é quebrado, o que que vai gerar? Energia. Já ouviu aquela frase da mãe? Tem que comer pra ter energia, pra ter que ficar forte. Então, é porque através da nossa respiração e com essa energia dos nossos alimentos, e com esse alimento, a gente vai conseguir obter a energia que a gente precisa. Pra sobreviver, pra fazer as nossas coisas, pra correr, pra estar aqui assistindo essa aula, pra pensar, inclusive pra dormir. Então, a nossa respiração, inclusive e principalmente a respiração das nossas células, elas têm esse objetivo de produção de energia pro nosso corpo. A gente obter energia no nosso corpo. Tranquilo? Então, vamos seguindo. E a fotossíntese, que palavra é essa? Respiração, tudo bem. Já ouvi. A fotossíntese, o que que é isso? Fotossíntese é o processo que as plantas realizam pra ela conseguir obter e produzir o seu próprio alimento. As plantas são espertas. Mas a gente também produz o nosso alimento. Eu faço meu miojo, eu faço minha comida em casa, eu também tô produzindo o meu alimento. Não é bem assim. A planta, ela não precisa comer ou matar algum outro ser vivo pra que ela consiga se alimentar. O processo de alimentação da planta é através da fotossíntese. Tá, Prô? E o que te acha, então, essa fotossíntese? A fotossíntese é esse processo que tá acontecendo ainda com essa árvore. A luz do sol, essa energia da luz do sol, ela vai ser absorvida por essas plantas. E aí, junto com o gás carbônico, que é esse CO2, que também é absorvido pelas plantas, vão gerar uma reação química, olha o termo de novo, reação química, e aí essa reação química vai produzir a glicose. E além da glicose, vai liberar pro ambiente o gás oxigênio. Oxe, Pró? Então, quer dizer que a gente respira. E na respiração, a gente vai absorver, colocar pra dentro do nosso corpo o gás oxigênio, e a gente vai ter que se alimentar pra produzir energia. E aí, quando a gente faz isso, a gente bota pra fora, né, na expiração, o gás carbônico. Certo? Tudo bem. E a planta é o contrário? É, é o contrário. As plantas, elas, no processo da fotossíntese, elas vão fazer o contrário da respiração. Elas vão pegar o gás carbônico, que a gente colocou pra fora, e vão, pelas suas raízes, absorver a água, sais minerais, e aí, junto com o gás carbônico e a luz do sol, vão gerar um processo, que nesse processo, nessa reação química, vai produzir glicose, que é o açúcar, né, mais oxigênio. Só que esse oxigênio, ele, normalmente, ele é liberado pelas plantas. As plantas vão liberar esse oxigênio, a maior parte dele, e vão acumular essa glicose, porque é a comida delas. Então, a fotossíntese, pra gente falar num termo bem simples, a fotossíntese, então, vai ser esse processo de produção do alimento das plantas. E a respiração é o processo de obtenção de energia. Entendido a diferença? Então, fotossíntese, produção de alimento. Respiração, obtenção de energia. Pro, mas e as plantas, como é que elas obtêm energia? Elas também respiram. Então, as plantas, elas fazem essas duas coisas. Elas vão respirar e elas vão fazer fotossíntese. Nós, seres animais, né? Por exemplo, seres humanos, nós não fazemos fotossíntese. Isso é uma característica que não é todo ser vivo que vai fazer. As plantas fazem, por exemplo. O que a gente faz, então, pra obter o nosso alimento? A gente acaba indo, né? Buscando esse alimento em outras fontes, em outros seres vivos. Então, a gente vai se alimentar de outros seres vivos. Já as plantas, elas não se alimentam de outros seres vivos. Elas vão produzir o próprio alimento delas. Deu pra entender agora? Tranquilo até aqui? E aí, essa nutrição, como é que vai acontecer? Então, se o ser vivo, ele produz seu próprio alimento, ele, aí a gente, nessa pergunta, a gente vai ver. Produz seu próprio alimento? Sim, pensando nas plantas, por exemplo. Então, se ele produz seu próprio alimento, ele é chamado de autotrófico. O que é um ser vivo autotrófico? Auto vem de si próprio, certo? Autônomo. Tudo que é a si próprio. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que trabalha pra ela mesma. Uma pessoa autotrófica, trófico vem de alimento. É que produz o seu próprio alimento, tá? Então, os seres vivos autotróficos são os que produzem seu próprio alimento. O que a gente viu que vai produzir seu próprio alimento? Por exemplo, as plantas. Mas, qual é o nome do processo? Fotossíntese. Então, todo ser vivo autotrófico é um ser vivo que faz fotossíntese, pode fazer fotossíntese. E aí a gente vai olhar. Ele é procarionte? A gente já viu isso nas últimas aulas. O que é ser procarionte? Se é procarionte é porque ele não tem núcleo. Ele não tem uma membrana que protege aquele material genético, né? Aquele DNA na célula. Se ele é procarionte, sim. Tá vendo essa imagem aqui embaixo? Que parece uma pedra cheia de musgo. Então, essa imagem é de... Esse desenho é pra representar algumas bactérias que fazem fotossíntese. E elas são procariontes. E aí, essas bactérias, elas têm um nome especial. Elas vão ser chamadas de cianobactérias. Tá? Então, são bactérias fotossintetizantes. Que fazem fotossíntese. E o ser que não é procarionte, por exemplo, as plantas e as algas que estão no mar, né? Que ficam no mar ou nos rios. Esses seres vivos aqui, eles vão também ser autotróficos. Mas eles são eucariúntes. Eles têm um envoltório, uma membrana nuclear. Então, a gente já viu que, se produz seu próprio alimento, ele é autotrófico. Se ele é autotrófico, ele pode ser procarionte ou não. Se ele não for procarionte, quais são os exemplos que a gente tem? As plantas e as algas. Se ele for procarionte, o que a gente tem? Uma cianobactéria. São as bactérias fotossintetizantes. Tranquilo até aqui? E se ele não produz o próprio alimento, do que ele é chamado? Ele é chamado de um ser heterotrófico. Hetero, diferente. Trófico, comida. Então, ele vai se alimentar de outros seres vivos, diferentes dele, por exemplo. Então, o que a gente vai olhar? Se ele não produz o próprio alimento, ele vai obter esse alimento de que forma? A gente pode ter duas formas mais comuns de obtenção de alimento. A absorção, por exemplo, bactérias heterotróficas e fungos. Cogumelos, por exemplo. Aquelas orelhas de pau. Tem algumas regiões que vão chamar os cogumelos de guarda-chuva, de sapo. Então, todos esses fungos e as bactérias que não fazem fotossíntese vão se alimentar, obter o alimento através da absorção de nutrientes de outros seres vivos. Ou, então, a gente tem alguns seres vivos que vão ser heterotróficos também, mas que eles vão se alimentar, obter o seu alimento através da ingestão. Eles vão ingerir. Por exemplo, protistas, alguns protozoários. Aí, dá um exemplo de um paramécio. Ou os animais, como nós, seres humanos, como os peixes. Sabia que o cavalo marinho é um peixe? Pois é. Então, como os peixes, como as rãs, os sapos, como as aves. Todos nós nos alimentamos, obtemos o nosso alimento através da ingestão desse alimento. Tranquilo, então? Tudo bem sobre a nutrição dos seres vivos? A gente já sabe agora que tem dois tipos de classificações ou nomenclaturas que a gente pode dar para os seres vivos. Eles podem ser heterotróficos ou autotróficos. Os heterotróficos são aqueles seres vivos que se alimentam de outros seres vivos e não fazem fotossíntese. Já os autotróficos são aqueles seres vivos que vão se alimentar do que eles mesmos produzem, né? Então, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? E aí, os nossos exemplos são algumas bactérias, as plantas e as algas. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Vamos seguindo, então. Sobre a cadeia alimentar. Olha esse vídeozinho. O grilo se alimentou da planta. O sapo se alimentou do grilo. O que a gente pode observar aqui? O que é essa cadeia alimentar? É, vamos dizer assim, a relação de quem se alimenta com quem. Então, o que a gente pode ver? A planta, ela cresceu, se desenvolveu e estava produzindo o seu próprio alimento através da luz do sol, né? Com o auxílio dessa energia da luz do sol. O que o grilo faz? O grilo se alimenta dessa planta. E o que o sapo vai fazer? Ele vai se alimentar do grilo. Então, quando a gente vê isso, a gente observa que a planta, ela vai ser chamada de produtor. Por que o produtor? Porque nessa cadeia alimentar, nessa sequência de quem se alimenta com quem, a planta, ela produz o seu próprio alimento. E o que é que o gafanhoto faz? Ele se alimenta da planta. Então, ele é o consumidor que vai consumir, vai se alimentar primário. É o primeiro que se alimenta de algum outro ser vivo. E o sapo se alimenta de quem? Do gafanhoto. Se ele se alimenta do gafanhoto, e o gafanhoto já se alimentou de alguém, então o sapo é o segundo a se alimentar. Então, ele é o consumidor secundário. E aí vai as ordens de nutrição da cadeia alimentar. Então, o que a gente observa? Que a cadeia alimentar é essa relação, é essa sequência de quem se alimenta de quem. Tá bom? A gente tem os produtores, que são os seres vivos que vão produzir o seu próprio alimento. E os consumidores, que vão se consumir, vão se alimentar de outros seres vivos. Pró. Mas tem ali um bocado de seta indo para os decompositores. O que que são eles? Os decompositores são alguns fungos e algumas bactérias que vão se alimentar de todo mundo da cadeia alimentar. Por que, Pró? Porque eles vão decompor. Eles vão degradar, principalmente os seres vivos que já estão mortos. Então, quando a planta morrer, quem é que vai fazer com que todos aqueles nutrientes que estavam lá nela sejam degradados e, por exemplo, possam retornar, inclusive, para o solo, com seus decompositores, com seus fungos e as bactérias. E o gafanhoto, quando morrer por morte natural, sem ser assassinado pelo sapo, o que que vai acontecer para o gafanhoto? Quando ele morrer de morte natural, alguém vai ter que decompor, né? A decomposição é a nossa relação, a gente pode dizer, quando apodrece, quando apodrece uma planta, quando apodrece algum animal, ele vai entrar em... Esse apodrecer é essa decomposição, certo? E a mesma coisa para o sapo. Então, a gente consegue observar que existem essas estruturas na cadeia alimentar. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. E aí, os seres vivos, eles também têm reação a estímulos do ambiente. Por exemplo, a gente pode observar nesse olho aí, o que que acontece com a pupila? A pupila, ela pode se dilatar ou ela pode se contrair. Ela aumenta o tamanho, aquela bolinha preta do olho, ou ela diminui. Por que, Pró? Porque a pupila dos nossos olhos, ela está reagindo ao estímulo do ambiente. Se está muito claro, percebam isso, façam esse teste em casa. Peguem um espelho e observem o olho de vocês. Se está muito claro, como é que fica a nossa pupila? Ela fica bem pequenininha, bem contraída. E quando a gente vai para um lugar bem escuro, a nossa pupila dilata. Ela aumenta o seu tamanho. Para quê, Pró? Para ela captar mais luz do ambiente. Então, o nosso olho está reagindo ao ambiente. E ao lado, essa imagem, né? Esse gif da planta. O que que essa planta está fazendo? Alguém foi lá, já viram essas plantinhas? Alguém foi lá e tocou nessa planta. O que que acontece? Ela se fecha toda. Então, ela está reagindo ao estímulo também do ambiente. Ok? Pode ser uma proteção, pode ser um estímulo da luz. Então, os seres vivos, eles também reagem a estímulos do ambiente. E aí, para a gente lembrar um pouco e entender um pouco da nossa aula de hoje, esse teste é rapidinho. Esse é caça-palavras. Tentem aí encontrar as palavras energia, respirar, autotrófico, crescimento e cadeia alimentar. Vou contar aqui, hein? Cinco, quatro, três, dois, um, pé, 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 tempo acabado. Vamos ver? Então, vamos tentar achar a palavra energia. Respirar, autotrófico, crescimento e cadeia alimentar. Todas essas palavras nós vimos hoje na nossa aula. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Resumindo da nossa aula, nós vimos a importância da alimentação. Por que a alimentação vai ser importante? Porque é através da alimentação que todos os seres vivos vão conseguir obter energia, matéria e energia para o seu corpo. Então, a nutrição, a gente viu a nutrição em relação com a matéria e a energia. Além disso, a gente viu um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Como os seres vivos, como os seres vivos vão obter o seu alimento, né? E aí, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agora é a sua vez de fazer as atividades, de tentar exercitar o que você aprendeu com essa aula. E, no mais, obrigada. Se cuide, beba água, use máscara. E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais. Tchauzinho.